Oi meus amores, sejam muito, muito, muito bem-vindas a mais um vídeo. E gente, no vídeo de hoje vai ser muito, muito, muito legal, porque eu vou arrumar o meu guarda-roupa com vocês, gente. É o pessoal de uma senhora, né? Tá perguntando o que é que é isso. Não, gente, não é que é real, eu tenho muita roupa. Bom, vamos lá. Eu tenho muita roupa aqui no cabelo. Aqui, ó. Só, é que aqui, deixa eu ver se eu não consigo ir. Aqui, ó, tá vendo? Olha isso. O tanto de roupa que eu tenho. E essas roupas, gente, é só de calor, tá? Só que aí você me fala. Tudo bem, Letícia? Maravilhoso. Eu tenho mais roupa de frio do que de calor. Só que assim, eu moro em Araraquara, morada do sol. E me pergunta por que eu tenho mais roupa de produto que de calor, gente. Eu tô pensando que eu tô no fogo norte, né? Então, ó, aqui, ó, essa parte aqui, tudo isso daqui, gente, é só um pouco de frio. Eu tenho mais roupa de frio do que de calor. É porque o meu guarda-roupa faz assim, então não dá pra ver. Tipo, tem mais roupa aqui, tem mais roupa aqui. Enfim, gente. Tem peixe, tem jardineira, tem timono, tem muito, muito, muito coisa. E aqui, ó, desse lado, eu tenho, né, bujeganga com alguns saltos que estão aqui. E aqui, gente, é só jeans. Então, tem saia jeans, tem shorts jeans, tem muita coisa. E aqui embaixo, ó, aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, tô mostrando errado. Aqui, tem tudo coisa de... Não, gente, eu esqueci. Eu também esqueci de ver ultimamente. Tem muita coisa pra colocar, sabe? Se eu derrubar, vai colocar. É coisa de, tipo, calça, enfim. Outro estilo de peça, sabe? Então, é o seguinte, vou arrumar a visita pra vocês, pra vocês verem também. Gente, eu amo blusa, sou ligada muito, muito, muito na roda. Não, não sou, tá? Eu já vou te dizer. Eu visto que eu me sinto bem, que eu acho complicado, que eu acho bonito. E assim, gostou, tá gostado, não gostou, vira e se moda, tá? Então, tá bom, gente. Vamos lá, então. Vamos começar por essa parte aqui. E, ó, esqueci de falar, tenho aqui três gavetas, tá? A última de copinho de ano, tá louco? Não vou dar. Mas as duas primeiras, talvez, eu também não. Então, vamos começar aqui, ó. Essas roupas aqui, são roupas mais de... De carnaval, enfim, tá vendo? Tá tudo molhinho, tá tudo bom. Essas coisas amadas, aqui, eu vou deixar. Gente, eu sou uma pessoa que eu sou super desapegada, Ju, tipo, não, eu não, eu não deixo muito, sabe? Então, vai que eu sempre arrumo, não vai dar roupa, por conta disso, eu sempre dou com muita coisa. Ó, isso daqui, eu vou dar, às vezes, uma outra pessoa, né? Deixa eu ver. Esse daqui. Esse daqui, ó, eu vou dar também. Isso daqui, ó, eu vou dar também. São peças que eu já usei bastante. Gente, esse daqui é como se fosse um... Uma tinta, sabe? Ah, será? Não sei. Não sei. Não, vou deixar mais um pouco. Ai, que eu fico gorda, né, gente? Ai, que lindo. Esse daqui eu vou dar, porque não serve. E a teta não permite, né? É. É lindo, gente, é lindo, 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 maravilhoso. Esse daqui eu vou, né, tá? Deixa eu ver, gente, não dá. O que é mais, gente? Deixa eu mudar também pra mim, né? Ah, é esse daqui, ó. Olha que peça linda. Que linda, linda, linda. Vou dar também. Tchau, bem, santo. Aqui não. 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 Ah, esse daqui, gente. Esse daqui também não dá. Não dá. Ó, e eu tenho mais uma peça de... Uma peça não. Um saco normal de roupa pra eu colocar aqui. Que eu não preciso ver o que eu vou colocar. Uma coisa que me entrou também. Não. Ah, esse daqui judeu, já. O que tinha que dar. É isso. Ó. E é lindo, gente. Olha isso. Isso é diferente. Esse daqui, ó. Eu já usei pra Cacilda. Essa coat, tá vendo? Ela é como se fosse... Ela é como se fosse, não. Ela vai se ver linda, gente. Não vai linda. Tem esse. Ai, gente. Enfim, tem muita coisa. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Muita coisa. É... Já tá formando uma pisa aqui. É... Vai dar aquele, né? Aquele... Uh! Depois eu venho mostrar pra vocês as peças que eu separei. Inclusive, gente, se vocês fizerem alguma peça, eu vou deixar um prazo, tipo, de uma semana sem dar pra ninguém essas coisas. Caso alguém queira e seja aqui da minha cidade, não tem problema nenhum. Eu posso dar, tá? Dependendo da peça, eu dou pra qualquer uma pessoa, tá? Então, vamos lá. Gente, já separei essa parte aqui. Algumas coisas que eu tirei. Depois eu mostro certinho pra vocês. E agora tem essa parte aqui, ó. Sério, gente. Tem muita coisa. Muita coisa. E muita coisa que eu vou tirar fora. Porque não tem necessidade. Se não é que eu vou numa loja hoje, eu nem vejo a parte de frio. Porque realmente eu amo coisas de frio. Eu acho que é um shake muito frio. Porém, não faz tanto frio, minha gente. O que faz é um curto prazo de tempo aqui. Então, eu tenho que ver coisas mais de calor. Só que, infelizmente, gente, eu não me encanto ver coisas de calor. Vocês não têm noção. E aí vocês devem estar me perguntando, Mas, gente, por que que você tá gravando esse frio? Cara, por que que você decide eu gravar esse frio? Esse vídeo? Do nada. Gente, não é do nada. Eu preciso fazer isso antes. Porque não posso falar ainda. Mas a única coisa que eu posso falar é que eu vou mudar. Não vou falar pra onde. Não vou, gente. Se vocês quiserem, ó. Só me acompanhar aqui no meu Instagram. Que vai sempre... Eu vou estar postando as coisas por lá. E, provavelmente, gente, vai ter, sim, algum tipo de bola ou alguma coisa no dia da mudança. Óbvio, né? Vou vir aqui atrás. Vou ver o que falta, o que falta, o que eu vou mudar ainda, né? E depois eu volto aqui pra mostrar as peças que eu separei. Fechou? Pra não ficar um vídeo tão longo, né, gente? Porque senão eu não sei ficando. Então é isso, gente. Gente, tá tão calor aqui que eu vou tentar fazer. É, vamos lá. Acabei. Gente, tem muita peça, sério. Tem muita peça. Olha isso, gente. Olha isso daqui, ó. Com shorts. Olha, olha isso. Com shorts, ó. E parece um desse make setinho, sabe? Tá maravilhoso. Outro shorts também. Ó. Essa saia. Olha essa saia. É uma... Olha pra cá. Pois é, aqui, sabe? Tem esse tampão aqui. Ele é toda feita de tricô. Muito linda. Pusei bastante ela com ele. Ó. Calça jeans. Preta. Um pouco rasgada, assim. Também, ó. Mais. Essa daqui, gente, é o tamanho. 38, tá? Então quem quiser aí... Olha essa roupa, gente. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Linda, linda, linda. Mário. Bom, vamos continuar. Essa camiseta também, ó. Xadrez bem festas, linda, né, gente? É muito difícil eu ir para ter quitado por algum lugar. Eu não gosto muito, sabe? Eu acho que talvez eu não goste porque eu penso que as pessoas não se interessam. Mas, tipo, beleza. Eu sou eu, elas são elas. Mas eu realmente não... Eu não me interesso daqui. Esse short daqui. Gente, esse short também acho que é 38. São coisas que não servem mais, entende? Tipo, fica largo, fica legal. Ficou buscando blusas, ó. 38 também. Então, ó. Então, ó. Para quem é 38, tá precisando de uns shorts. Ó, essa blusa. Essa blusinha. Deixa eu ver mais aqui. Ó. Olha que lindo, gente. Tem um jifrezinho. Esses detalhes assim, ó. Tá vendo? Maravilha, gente. Tem vestido também. Esse vestido, gente, olha isso. Que lindo. Olha, ó. O tecido, como que ele é. Ele é meio abertinho aqui, ó. Tá vendo? E ele tem um zifor todo aqui por trás. Gente, esse tamanho da vestido... 36, 38 também. Agora, esse daqui vai de 36, tá? Nem serve mais, ó. Olha aí. Olha aí. Tem esse macaquinho também. Ó. Esse macaquinho. Tem uma estampocinha de frutas. Esse daqui serve, tipo, 38, 40 de boa, tá? Tô falando os números pra vocês também saberem com a gente. Porque isso não é muito amado. Tem esse também. Olha que legal. Todo o chavezinho. Tá voltando, né? Agora. Enfim. Ó. Esse vestido. Esse vestido é mais de... Não sei o que tá passando aqui, né, gente. Não tem que usar o meu nome. Mas eu acho bonito. Eu acho bonito. Tem algumas peças, gente, que a hora que eu falo, cara, é muito bonita. Só que não é bonito pra mim. Uma com a quantidade e outra porque, tipo, eu acho bonito nos outros, mas quando eu visto, eu pareço o Bahia. Então, não dá, né? Esse daqui, gente, é a coisa mais linda. O tecido é super... Olha isso. Parece que você tá pelado, né? E é sério. É muito gostoso, muito confortável. Parece uma estampa de velho, mas não é. Fica lindo no corpo. Mas como... Eu vou usar isso, gente. Ó. Tem um racho aqui também, na perna. Na perna, ó. O racho é daqui até lá embaixo. Ó. Esse também. Olha que lindo. Mas tá aqui, gente. Não dá, né? Esse daqui, esse vestido, gente, eu usei uma vez. Vocês não gostam disso? Uma vez. Não é assim, hein? Não. Olha que lindo. Olha isso, ó. Maravilhoso, gente. Na hora que eu falei, ai... Tem que dar, gente. Tem que dar, mas... Não é, né? É aquele negócio. Bom, tem esse. Olha o negócio. Tem esse. Esse daqui, ó. É claro, quando vocês estivessem ver o corpo de vocês, É totalmente diferente, né? Eu fico vendo assim. Mas só pra vocês terem uma ideia. Às vezes o caimento fica diferente. Mas olha isso. Tecido também, gente. Muito gostoso, sabe? É aquele tecido que eu falo que parece de papelada, porque, tipo, não dá... Não fica incomodando, né? É um bagulho que incomoda. Ó, esse bem kippe. Ó, pra quem aí tá me assistindo, tem o quê? Os seus de sete anos, de oito anos, não faz trote na escola. Ó, pra ir de livro. Tá bem, tá legal, hein? Você pega uma delas. Tem esse também, ó. É bem bonito. Um verde esmeralda. A gente vai pedir aqui o quê? Que vai faltar. O que você não vai cair tudo, né? Ó, esse também não é camisola, tá, gente? Parece coisa de dormir, mas não é. Tem que até cair. Esses tecidos mais brilhantes. Hoje eu não acho bonito, né? Porque não é porque eu já achei, tá? Só. Ó. Polar também, gente. Polar tá muito na moda. Só que eu não consigo mexer bonita com estilo de estampa assim no meu corpo. Sabe? Hum, hum, não vai. E não, só que você eu tô achando maravilhoso. É isso que eu falo. É estilo, não tem como. Ó, a blusinha, lembra que eu tinha falado pra vocês? Tanto que eu já usei essa blusa, gente. Vocês não tem bem, né? Essa também, que eu já falei, ó. Ela é armada também. Essas aqui que estão armadas aqui, eu acho que eu já mostrei. E tem muito assim, ó. Com essa. Essa eu não gostei muito não, mas, ó. Olha esse danco dela. Ela é aqui, sabe? E aí, eu também. Essa daqui, gente, eu gostei muito, cara. Muito, 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 muito. Olha isso. Tamanho disso, ó. Eu não era gorda, tá, gente? Mas eu gostava, eu tive uma época, assim, eu gostava de me... Me chamar de roupa mais larga, sabe? Eu ia na escola de roupa super larga. Hoje eu também uso, só que a gente põe muito menos, né? Só que na época de escola, eu gostava de abrigão, assim, ó. Que tava super confortável. Ai, ai, amo. E se fizer muito frio, eu coloco meu abrigo de novo. Eu não tenho, mas eu tenho outros estilos de abrigo. Ó, esse também, ele é um cropped, tá vendo, ó? Maravilhoso. Esse daqui eu já sei, eu tô pra tentar rodar. Esse daqui também, gente, esse que é maravilhoso. Ele é um bode, tá vendo? Só que ele, de verdade, ele é pra quem tem pouco peito. Porque você tem que colocar um sushil realmente preto. Se for com um bojo pequeno, por isso que tem isso, um peito pequeno. E um pouco que abra, né? Ó. Um pouco. Fica lindo também. Só que ele, o único problema dele, que eu acho, é que ele não estica muito, sabe? Ó, tá vendo? Ele não estica muito. Então, fica meio assim. E tem que tá frio, né, gente? Porque esse fica mais bolado do que minha própria alma. Então, é sobre isso e tá tudo bem. Outro polan. Gente, outro polan. Olha, eu tô pensando que eu tô com o quê? Um balé. Ó. Olha que lindo. Outro body, né, gente? Esses detalhes aqui, ó. Aqui, eu acho perfeito. Tem bojo também, tá? Fica lindo, gente. Mas, em mim, não fica. Que é a bicha que nasceu mais com peito do que com corpo. Oh, Deus. Ó. Outro também. Também é body. Esse eu acho lindo, gente. Só que aqui, ó. É o problema. Vocês perceberam que o problema é onde que não deveria ser um problema? Mas, pra mim, não é um problema. Entendi. Então, é isso. E esse daqui de carnaval, agora, ó. Tá chegando o carnaval. Porque você vai chamar a atenção, mas o que todo mundo quer essa roupa. Então, bora lá, né? Olha, agora. Esse daqui era o meu, tá? De 2020. Eu fui lá pro carnaval, pra trás, enfim. E aí fizeram um bagado. Foi super bacana. Mas, já foi. Então, vai gente até pra você. Bom, foram essas roupas. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Muito mesmo. E, se por um acaso, vocês quiserem alguma peça, eu vou estar deixando uma semana esse vídeo bobaço. E, por um acaso, ninguém quiser. Aí, eu vou começar a adaptar, tá? A fazer. Vocês entenderam, tá? E vou começar a distribuir as roupas pros outros, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Ó, não se esqueçam de deixar o like, gente. Se inscreva no canal. Só isso que eu esqueço. Se inscreva no canal e deixa o seu like. Porque eu sei que muita gente nem assiste aqui e não é inscrito. Eu vejo, viu, gente? Eu vejo. Então, ó. Eu fico um pouco magoada. Então, por favor, se inscreva e compartilha esse vídeo pra mais pessoas verem também. Pra mais pessoas poderem verem as roupas que tenham aqui. Caso vocês queiram e caso as outras pessoas também necessitem. Se você acha que uma outra pessoa também tá precisando pra criança ou alguma coisa, pra se inscrever, se inscrever, enfim. Pode mandar também. E fala pra ela entrar em contato comigo. Pode ser aqui no YouTube. Se tá com vergonha, pode ser lá no Instagram. Entre em contato que eu vou ver a melhor forma de poder ajudar vocês, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!